Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, e galera, bem-vindos de volta a mais uma série de Factório, começando aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo, lembrando pessoal, Factório é um dos jogos que eu mais joguei nos anos passados aí, e mais ou menos há 7, 5 anos atrás, não me lembro exatamente, eu estava lançando a última série de Factório que saiu no canal, e agora eu decidi retomar o jogo, o jogo foi lançado, finalmente, tá, um grande sucesso, gigantesco, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer lá na página da Steam, e eu decidi trazer aqui de novo, porque, sinceramente, pessoal, Factório é o ápice da estratégia e do gerenciamento de jogos, vem comigo que a gente vai se divertir aqui, vamos lá pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou mostrar aqui rapidamente quais mods estão instalados aqui pra mim, a maior parte dos mods não muda a gameplay, tá, basicamente estamos jogando no modo Vanilla com algumas mudanças, tudo bem? Vamos começar uma nova série, vamos criar um novo jogo aqui, e eu vou criar aqui rapidamente, tá, eu quero primeiramente desativar penhascos, eu não gosto muito de penhascos, e eu vou colocar aqui o tamanho dos minérios aqui, um pouquinho maior, tá, pra gente não ter problema disso, e também a riqueza, tá certo? Basicamente porque, pessoal, faz muito tempo que eu não jogo Factório, então, estou tentando dar uma facilitada aqui, e uma outra coisa também, que na parte inimigos, eu vou diminuir um pouquinho a frequência pra 50%, e o tamanho também pra 50%, pra ficar um pouquinho mais fácil, mas eu não quero desativar eles, tá? Vamos começar, eu não gostei desse mapa aqui, tá certo? A gente vai dar um... Ok, pessoal, giramos um mapinha aqui, um pouquinho mais interessante da gente brincar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse primeiro episódio, no geral, pessoal, eu vou fazer alguns fast forwards, eu vou fazer isso aqui um pouco mais palatável pra vocês assistirem, porque Factório demanda um pouquinho de tempo, você requer tempo pra construir as coisas, tá certo? Só que, nesse primeiro episódio aqui, eu vou meio que tentar ensinar também vocês a jogar. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, tá? Eu vou apertar Alt, justamente pra ver o que tá dentro das coisas, tá certo? E agora que eu estou vendo dentro das coisas, eu vou segurar Ctrl e clicar pra pegar essas coisas lá dentro, tá certo? Então, ali eu peguei algumas chapas de ferro, só tem isso, aqui tem algumas bullets, né? Peguei algumas munições aqui, e basicamente é isso. Depois a gente tira esse cara daí. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou apertar E pra abrir meu inventário, e eu vou trazer esses caras pra cá, porque nós vamos utilizar eles aqui, tá certo? Ok? Feito isso, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu ver, eu estou aqui no carbão, né? Eu vou colocar essa mineradora aqui em cima, repara que ela tem um triangulozinho. O triangulozinho é onde vai sair o minério. Eu estou colocando isso aqui, se a gente colocar o mouse em cima, minério de ferro, tá vendo? Então, eu vou colocar esse cara, vou colocar ele até, não tem problema nenhum a gente colocar ele assim. Vou colocar ele pra baixo, e vou colocar isso aqui embaixo. Furnace, pessoal, a fornalha é o lugar onde vai pegar esse minério e transformar em placas de alguma coisa, tá certo? Deixa... vou cortar um carvãozinho aqui, eu vou minerar um carvão, olha só. Por que que eu peguei esse carvão? Porque eu quero colocar ele exatamente aqui dentro, ó. Eu cliquei nele aqui e apertei Z com o mouse ali em cima, tá certo? Então agora nós estamos produzindo chapa de ferro lá. Deixa eu pegar mais um pouco de carvão aqui que nós vamos precisar, pessoal. Ok, quatro, cinco carvões, tá ótimo. Vou pegar eles aqui, vou clicar com o botão... Perdão, vou segurar CTRL e clicar com o botão direito aqui pra colocar metade aqui. CTRL com o botão direito pra colocar metade aqui. E todo o restante aqui com o botão esquerdo, tá certo? Legal. E enquanto isso, pessoal, enquanto aquilo ali tá acontecendo, isso aqui tá produzindo placas de cobre pra minha... Placas de ferro, perdão. Pra mim, eu vou também pegar um pouco de pedra aqui que nós vamos precisar, tá? Preciso de bastante pedra. Vamos pegar aqui pelo menos umas cinco pedras pra fazer a nossa primeira mineradora, tá certo? Então aqui eu consigo fazer uma fornalha dessa e juntando a fornalha com um pouco ali de materiais, com essas engrenagens que eu faço a partir de chapa de ferro e mais chapas de ferro, eu consigo produzir aqui uma mineradora. Vamos produzir mais uma mineradora aqui. Vamos pegar mais isso aqui, pegar mais um pouquinho de pedras, tudo bem? E agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer, ó. Vou pegar mais uma, eu quero outra mineradora, por favor, tá? Vou pegar mais uma mineradora. Por que que eu quero duas mineradoras, pessoal? Eu vou pegar aqui em cima do carvão, eu vou colocar uma mineradora pra cá e outra pra cá. Por que, pessoal? Agora, quando uma dessas mineradoras minerar um carvão, ela vai colocar o carvão aqui dentro. E essa mineradora vai utilizar o carvão pra minerar outro carvão, que vai colocar aqui dentro. Então eles vão começar a acumular carvão na outra. Agora eu já não preciso mais me preocupar ali com o carvão, tá certo? Então isso é muito bom. Inclusive deixa eu pegar ali um pouco de carvão. Vou pegar esse carvão, colocar metade aqui e metade aqui, pra que isso aqui continue o processo. Vou pegar essas chapas de ferro que a gente vai precisar. E vou tentar aqui automatizar agora a produção de pedra. Então olha só, esse jogo, pessoal, é tudo baseado em automatização. E é muito legal isso, tá? Daqui a pouco nós vamos ter uma fábrica gigantesca. Eu vou precisar de um pouquinho de madeira, pessoal. Então vamos encontrar aqui nessas madeiras aqui. Deixa eu cortar um pouco elas aqui. Nós vamos precisar. Agora que a gente já tem essas madeiras, eu vou produzir aqui algumas caixas. Deixa eu me lembrar onde estão. Vou colocá-las aqui. Vou colocá-las inclusive aqui nessa parte. Vou colocar uma caixa exatamente aqui. E vou colocar uma mineradora exatamente aqui. Pronto. Agora também nós vamos conseguir, vou colocar metade dessas caras aqui, pegar pedras. E eu vou limitar essas pedras aqui, porque eu não preciso de muitas delas, tá? E agora, pessoal, realmente me resta aumentar um pouco a nossa produção de ferro, tá? Ferro, chapa de ferro, é a coisa mais importante no início de jogo de factório. Vocês vão entender o porquê. Vou pegar mais um pouco aqui, pessoal. Vou precisar pegar mais um pouco de pedra. Vou fazer mais uma fornalha aqui. Vou colocar esse cara aqui pra baixo. Vou colocar aqui. Chapa de ferro. Vou pegar um pouco de carvão. Vou pegar esse carvão e colocar metade aqui. Metade aqui. Metade aqui. Todo o restante aqui. Legal. Então, a gente tem carvão suficiente. Vamos pegar ali. E eu acho, sinceramente, que nós vamos precisar aumentar um pouquinho a nossa produção de carvão, tá? Então, agora eu tenho quatro mineradoras ali pegando carvão, certo? E isso vai me ajudar. Deixa eu fazer algumas coisas dessas aqui. De mais pedras. E esse é o looping, né? Inicial aqui de factório. Chapas de ferro, tudo mais, etc, etc, etc. E daqui a pouco, pessoal, tudo vai estar automatizado. Construção de fornalhas. Construção de mineradoras. Nós vamos trabalhar com coisas elétricas daqui a pouco. Então, isso tudo é muito interessante, tá? Produzindo chapas de cobre, tá? Aquilo ali nos ajuda. Eu, sinceramente, acho que nós vamos precisar de um pouco mais de carvão, tá? Vamos fazer alguns insersores aqui. Pelo menos um desse que nós vamos precisar. Vou precisar de alguns canos. Vou precisar de alguns desses aqui. Alguns postes, com certeza. Vou precisar desses caras aqui também. Vou continuar pegando isso aqui. Não me lembro quanto que eu fiz. Preciso de mais dois desse aqui. Perfeito. Vou precisar de algumas esteirinhas. Me ajuda. Vou precisar de uma bomba d'água, uma caldeira. Eu vou precisar de dois geradores a vapor, na real. Dois geradores a vapor. Ainda não dá? Uau. Não tenho... Não tenho chapa de ferro ainda. Que legal, né? Mais um gerador a vapor. Perfeito. Deixa eles construindo aí, que nós vamos precisar disso tudo. E, por último, nós ainda vamos precisar desse laboratório aqui, tá, pessoal? Deixa eu fazer um fast-forward aqui. Beleza, pessoal. E agora, chegou a hora de nós começarmos a produzir a eletricidade. O que que acontece? Tá vendo essa poeira vermelha aqui? Isso aqui é a poluição que nós giramos. E tá vendo essas bases aqui vermelhinhas? Isso aqui são alienígenas, tá? E quando essa poeira, essa poluição aqui que nós estamos girando, atinge essas bases alienígenas, eles ficam muito bravos. Tá certo? Muito bravos. Inclusive, nós estamos aqui numa posição que, provavelmente, nós vamos ter que lidar com esses caras bem cedo, tá? Deixa eu olhar uma parada aqui. Como é que é essa água aqui? Deixa... Se eu fosse pegar a bomba d'água... Definitivamente eu tenho condições de colocá-la aqui. Sinceramente, eu não sei se aqui seria um bom lugar. Vai ter alienígena ali embaixo. É, de qualquer forma, eu vou ter que lidar com alienígena. Deixa eu ir lá na parte de cima. Acho que lá em cima vai ficar um pouco melhor, pessoal. Pronto, chegamos aqui. Se eu colocasse a bomba d'água aqui, nós teríamos a mesma pressão? Espero que sim. Vamos fingir que sim, tá, pessoal? Vamos colocar a bomba d'água aqui, então. Perfeito. Daí nós vamos colocar alguns canos nessa... Cadê meus canos? Oh, crap. Não tem um canos. Vou fazer alguns aqui. Cadê? 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 Deixa eu cancelar essas coisas aqui, por favor. Passa os canos aí. Thank you. Agora sim. Um cano aqui, outro aqui, outro aqui. Perfeito. Daí, nesse lugar aqui, nós vamos... Ativar nossas caldeiras. E a caldeira, eu gostaria de conectar assim. Perfeito. Por quê? Porque daí eu vou colocar o negócio a vapor. Isso aqui, que vai gerar eletricidade. Aqui pra cima, dessa maneira. Vou, inclusive, já colocar um post... Ops. Colocar um postzinho aqui. Deixa eu trazer esse post pra cá. Deixa eu ver se... Vou colocar ele aqui. Isso aqui eu quero inseror. Aqui eu quero... Na verdade eu errei. Aqui eu quero inseror. Aqui eu quero isso aqui. Aqui pode ser isso. Aqui na frente eu vou colocar justamente aqueles caras. Como é que nós vamos utilizar bastante. Aqui eu quero... Eu tenho um laboratório? Eu não fiz laboratório. Tá. Deixa eu fazer um na mão aqui. Legal. E agora que eu estou produzindo aqui a eletricidade... Pessoal, deixa eu até fazer uma parada aqui. Eu quero um inseror aqui. Esse inseror aqui, ele é movido a carvão, pessoal. Então ele vai utilizar carvão pra colocar coisas aqui dentro. Eu vou colocar mais um inseror desses aqui. Eu vou colocar uma caixa aqui dentro. Nessa caixa eu vou colocar carvão. Tá certo? Então ele vai pegar carvão, trazer pra cá. Esse cara vai pegar esse carvão e jogar aqui dentro. Por quê? Porque nós utilizamos o carvão pra esquentar a água e com a água quente nós vamos utilizar aqui nos nossos geradores a vapor. Nosso gerador a vapor, pessoal, ele vai gerar literalmente, tá? Energia elétrica. Nós temos a capacidade aqui de gerar 1.8 megawatts agora. Tá certo? E com esses megawatts aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um laboratório de pesquisa. Dentro desse laboratório de pesquisa nós vamos colocar esses pacotes científicos que nós acabamos de criar. E com esses pacotes científicos nós podemos apertar T. E T abre nossa mente. Traz a maravilha de factório. Nós vamos fazer nossas pesquisas, pessoal. E nossa primeira pesquisa aqui é, com certeza, automação. Tá certo? Vamos pesquisar aqui automação porque é o cara mais essencial. Então nós estamos pesquisando aqui e evoluindo nossa pesquisa de automação. É exatamente isso que a gente quer. E nós temos aqui toda a parte de eletricidade por enquanto funcionando. E daqui a pouco, pessoal, aquilo ali vai ser a nossa maravilha. Nós vamos começar a nossa fábrica a partir disso, tá? Enquanto isso, deixa eu, inclusive, começar a tirar essas coisas daqui. E tirou aqui. Perfeito. Vamos pegar todo o carvão que a gente tem aqui. Vou pegar esse carvão. Vou segurar a Z, pessoal. E passar assim rapidamente porque daí eu vou colocando em todo mundo, tá? Esse carvão, ok? Deixa aqui. Deixa aqui também. Tá ótimo, né? Deixa eu colocar metade aqui. Perfeito. De qualquer maneira, nós temos carvão em tudo. Colocar metade aqui, metade aqui. Metade aqui, metade aqui. Tá ótimo. Perfeito, ok. Então já demos destino aos nossos carvões, né? Vamos pegar um pouquinho mais de madeira aqui, pessoal, porque nós vamos precisar de bastante coisa aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu quero isso aqui. Isso aqui são mineradoras elétricas. Ao invés de utilizar carvão para minerar, nós vamos precisar bastante desses caras. E eu vou fazer mais alguns postos. Vamos precisar de alguns. Vou fazer mais alguns insersores. Vamos precisar de alguns. Eu vou fazer mais desses caras aqui que também nós vamos precisar, tá? Aquelas lições de esteiras elétricas. Legal, pessoal. Então, terminamos a automação. E qual é a vantagem de se utilizar automação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar um pouco mais de chapas de ferro aqui. Vou pegar aqui chapas de cobre. E eu quero, pessoal, criar agora isso aqui, ó. Máquinas de montagem, tá? Vamos criar algumas aqui. Só isso por enquanto tá ok. Deixa eu vir aqui nesse lugar. E nós vamos, inicialmente, automatizar, tudo bem? Automatizar a nossa produção de ciência aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso. Vou criar... Pode ser assim por enquanto. Aqui no meio eu vou ter um cara desse. Aí depois eu passo os postos. Depois nós vamos brincar disso aí. Estou fazendo os automatizadores. Vou trazer eles para cá. Vou pegar esse cara. Agora, quero uma aqui. Esses caras vão fazer science pack. Esse cara vai estar aqui. A caixa está no lugar errado. Ela tem que estar aqui, perfeito. Nessa caixa eu vou colocar placa de ferro. Eu vou colocar placa de cobre. Vou colocar um insensor para alimentar aqui. Um insensor para alimentar aqui. Esse cara vai alimentar aqui embaixo. Ele vai alimentar um outro aqui também. E, eventualmente, vai alimentar esse cara aqui. Perfeito. E aqui também eu vou querer outro desse. Legal. Então, deixa eu passar aqui meus esquemas de eletricidade. Esse cara aqui, olha só, pessoal. Que interessante. Esse cara aqui eu vou colocar ele para produzir science pack. Aqui são assemblers, tá? São máquinas montadoras. O cara aqui também vai produzir science pack. Esse cara aqui vai produzir engrenagem. Por quê? Science pack, pessoal, precisa de engrenagem. E precisa de chapa de cobre. Só que esse cara aqui que produz engrenagem, ele entrega aqui. Esse cara produz science pack. E quando nós produzimos science pack, nós vamos entregar isso ali embaixo. Faltou um insensor aqui dessa forma, para eu pegar a chapa de cobre. Faltou um insensor aqui para entregar esse cara, né? Que não vai ficar tão bonito, mas está ótimo. Então, aqui nós temos nossa primeira produção. Outra coisa que eu quero fazer é justamente passar esse cara lá para baixo, porque nós vamos utilizar essa eletricidade aqui embaixo agora. Por quê, pessoal? Eu quero literalmente, tá? automatizar a nossa, o nosso carvão aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é isso. Enquanto a gente está fazendo isso, deixa eu pesquisar aqui também a eletrônica que nós vamos precisar, certo? Legal. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu criar um desses, alguns desses. E daí nós queremos algumas mineradoras elétricas. Nós podemos começar com quatro, ok? Ótimo. Vou pegar esse carvão. Vou pegar aqui mais um pouco de chapa de cobre e de ferro. Vou pegar isso aqui e distribuir de novo. Tá ótimo. Tudo distribuído. Vou colocar aqui também um pouco. Perfeito, ok. E agora, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui algumas mineradoras. Pode ser assim. Ups. Aqui. E aqui. Vou colocar ela aqui por baixo, na verdade. Dando um espacozinho assim entre uma e outra. Perfeito. Vou colocar aqui um cabo elétrico, um poste elétrico, né? Perfeito. Então, esses caras agora estão minerando. E eu vou levar isso aqui. Deixa eu até ver aqui em qual posição que nós estamos, pessoal. Tá aqui, né? Vou levar isso a partir daqui. Ups. Oh, damn it. Claro que tem um negocinho aqui que não vai deixar eu passar isso onde eu quero. Deixa eu produzir um pouco. Deixa eu fazer outras duas assemblies aqui, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu vou tentar automatizar a produção de esteira aqui, tá? Mas vamos precisar disso aqui. Isso aqui. Dessa forma. Perfeito. Eu vou querer aqui alguns insersores pra tirar esses caras daqui. Legal. Vou querer ainda um insersor que vai tirar isso aqui e colocar numa caixa. Poderia até cuidar de todo mundo aqui, com garantia. Vai ficar mais fácil o nosso processo de pegar essas coisas. Deixa eu trazer nosso poste elétrico aqui. Perfeito. O nosso poste elétrico atrás pra cá. Esse cara aqui, ele vai pegar aqui. E aqui. Aqui nós vamos produzir engrenagens, né? Engrenagens. Perfeito. Nós vamos produzir esteiras. Deixa eu trazer esse cara pra cá, que nós vamos entregar. Repara. Esteira leva chapa de ferro e engrenagem de ferro. Tá certo, pessoal? A gente tá colocando aqui e daqui passando pra cá. Tá ótimo, né? Inclusive, limitar isso aqui. Aqui. Tá ótimo. E aqui nós vamos entregar pra cá. Perfeito. Pronto. Agora nós automatizamos aqui a nossa produção de esteiras, né? Isso aí vai nos ajudar porque nós vamos utilizar muitas esteiras, pessoal. Isso aí tá ótimo. E deixa eu passar esse cara aqui pra cima. Perfeito. Agora sim. Vou trazer esse carvão até aqui em cima, né? Quero trazer ele exatamente nessa linha aqui pra gente não se preocupar mais em ter que colocar esse carvão aqui, né? Que vai nos ajudar muito. Mais algumas esteiras. E deixa também eu pegar mais algumas esteiras que foram feitas lá. Por isso que a gente trouxe, fez aquela produção ali automática, né? Local de esteiras. Ops. Ops, ops, ops. Vou pegar isso aqui tudo de volta. Pega apertando o botão direito. Agora sim. Vou tirar esse cara daqui. Vou tirar esse cara daqui. E pronto. Aí agora nós temos aqui alguém que nos alimenta esses caras, né? Com carvão, da maneira que tem que ser alimentado. Eu adoraria fazer isso aqui dessa forma. Depois vocês vão ver o porquê. Mas por enquanto é isso. Pessoal, por esse vídeo, tá? Eu acho que já tá legal. Nossa poluição ainda está longe de atingir essa galera aqui. Mas daqui a pouco vai começar a atingir. Até porque eu pretendo fazer a nossa base pra esse lado. Então, esses caras aqui vão ser bem atingidos, tá? Tomar um certo cuidado aqui. Mas vai dar certo, pessoal. Espero que dê certo, tá certo? Mas isso aqui é um prazer ter vocês comigo. Se vocês gostaram desse episódio de Factora, deixem aí nos comentários pedindo por mais. Vai ser um prazer continuar jogando Factora aqui com vocês, tá certo? Um grande abraço do Aka e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.